Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Gente, hoje eu vou trazer uma receitinha de multiplicação de sabão para o meu canal. Gente, eu vou usar, ó, dois barros de sabão espelho desse aqui, ó, dois barros de sabão, um sabonete de erva doce, um copo americano de açúcar, não cheio, uma colher de erva doce, 600 ml de água, 600 ml de álcool. Aí gente, aqui é a minha multiplicação do meu sabão. Aí gente, o primeiro passo que eu vou fazer é ralar esse meu sabão aqui, ó. Ralar. Ó gente, eu vou ralar meu sabão e depois volto com vocês. Ó gente, aqui de volta aqui, já ralei o sabão, ó. Ó gente, ó, ficou parecido sem macarrão, ó. E aqui é o sabonete, ó. Sabonete de erva doce, uma barra de sabonete de erva doce, um pacotinho de erva doce, um sabonete e aqui uma colher de erva doce. Aí gente, aqui eu vou fazer assim, ó. Vou colocar tudo aqui, ó. Ó. Aí gente, eu vou colocar aqui, ó, um copo de açúcar, não muito cheio. E aqui, ó, a água. Aí quando dissolver isso aqui tudinho, quando dissolver aqui, eu vou colocar mais erva doce aqui, ó. Aí gente, eu vou levar pro fogo, aí o álcool, ó, o álcool e o glicerina aqui é por último. Aqui, deixa eu botar logo o erva doce aqui, ó. Ó, vou colocar tudo pra cozinhar tudo, pra ficar mais fácil. Aí gente, eu vou colocar aqui direto no fogo, mas eu vou colocar o fogo baixo, ó. Fogo baixo que é pra não queimar. Olha aí, ó. Água tá aqui, ó. Aí eu vou mexendo aqui, ó. Até dissolver tudo aqui, ó. Aí, ó. Esse aqui vai dissolver logo, porque esse aqui tá bem fininho. Olha aí, ó, como é que tá aqui, ó. Tá o fogo baixo, ó. Aí gente, se vocês quiserem fazer também no banho-maria, dá, viu? Mas fazer assim também dá mais rápido. É só vocês não colocar o fogo alto pra não queimar. Olha aí, ó. Aí gente, ó como foi que ficou aqui, ó. Depois que desmanchou. Vou mexer mais um pouquinho aqui, pra mim ir com o álcool mais em cima da pila. Ó gente, todo tempo com fogo baixo, ó. Todo tempo com fogo baixo. Ó gente, eu tirei do fogo agora, ó. Não vou colocar a glicerina que eu ia colocar, mas aí não tem necessidade, porque o sabão já tem glicerina, o sabonete já tem glicerina também, né? Aí eu vou botar 600ml de álcool. Ó. Aí gente, aqui, ó. Vou colocando aqui e vou mexendo, ó. Aí na hora que vocês colocam, já fica... Já começa a virar água. Aí, ó. Tá um cheiro, gente. Esse álcool aqui já é cheiroso, hein? Aí a junta com erva doce, aí com cheiro fica bom. Meu Deus do céu, que cheiro. Ó gente, ó como é que fica, ó. Vai ficando a água. Aí gente, vou colocar aqui, ó. Aí vocês falam do outro lado, nossa Maria, mas é muito álcool. Mas gente, mas eu já fiz, essa receita tem no meu canal também. Que eu fiz foi com outro mamão, com folha de mamão. E ficou bom. Aí, ó, tem esse vídeo que eu fiz com folha de mamão, ele fez sucesso também, viu gente? Vou colocar na descrição do vídeo, pra mostrar pra vocês. Olha, agora eu vou só mexer aqui, pra misturar bem, pra colocar na forma. Tá tudo esmanchadinho aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui na minha forma. Olha, gente, aqui, ó. Eita, mas tá cheirando, viu? Olha, gente, a erva doce foi toda pro fundo, ó. Mas ela vai descer, ó. Vou colocar aqui. Já terminei aqui, ó, de fazer meu sabão. Multiplicação do meu sabão, de barra. Esse sabão aqui, gente, ele não vai precisar de amaciante, porque já tem o dobe. E o dobe já vai servir de amaciante. Olha, a minha multiplicação. Aí amanhã eu volto com vocês. Pra mostrar pra vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, gente? Já outro dia, ó. Como foi que ficou meu sabão? Ficou uma coisa linda? Aí, gente, eu vou tirar ele daqui, ó. Vou virar aqui pra vocês verem, ó. 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 Aí, gente, ó. Viu se não ficou lindo? Sabão de erva doce? Vai dar em pé de banhar, gente. Aí, gente, eu vou colocar ele aqui, ó. Pra cortar ele. Ó. Cortar. Vou mandar minha mina marcar, que ela tá com uma vista melhor. Vai parar um pouquinho aqui o vídeo, cortar e depois volto com vocês. Ó, gente. Agora eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar aqui. Aí, ó. Ó. Ó, gente, ó. Então, o cheiro vai dar em pé de banhar. Aí, eu vou parar. Minha mina vai cortar. Ah, que disse que tava meio torto. Aí, depois volto com vocês. Ó, gente. Já terminei aqui, ó. Cortei tudinho. Aí, gente. No meu vídeo todinho, eu falei que era multiplicação de sabão. Mas aqui não é multiplicação de sabão. Vai ser um sabonete. Porque isso aqui tá cheiroso demais, ó. Eu gastei um sabonete dove. E esse erva doce aqui dá de ser sabonete mesmo. Eu vou cortar tudinho certinho. Vou colocar nesse frasco filme aqui, ó. Já vou embalar também, pra ficar tudo embaladinho. Aí, gente. Eu vou tirar um pedacinho daqui pra mostrar pra vocês. Como tá fazendo isso. Aí, gente. Ó, pra lavar a louça, esse sabão aqui não vai prestar. Porque ele tá muito cheiroso. Por causa do erva doce, por causa do sabonete dove que eu coloquei também não vai prestar. Agora, pra roupa, pra lavar a calcinha, lavar a roupa, ele vai prestar. E banhar. Agora, prato não. Aí, gente. Eu tirei um pedacinho aqui, ó. Porque eu vou embalar tudinho. Pra mim, ver a escuma. Pra ficar da escuma. Aí, gente. Ó. Ó. Aí, gente. Aqui vai ficar, ó. Ó. Eu vou guardar tudinho pra ficar... É... Vai ficar como sabonete mesmo. Não vai ser como sabonete, ó. Já vou... Aí, gente. Ó. Aí, gente. Ó. Se vocês quiserem fazer em casa, eu fiz com álcool de farmácia. Se vocês quiserem colocar álcool de posto, vocês colocam. Aí, eu fiz com álcool de farmácia. Dá certo também. Ficou bom. Minha receita ficou ótima. Essa receita aí. Espero que vocês se inscrevam no meu canal. Deixem seu like e compartilhem. E um abraço pra cada um dos meus inscritos. E um beijo. Aí, gente. Eu vou embalar tudinho, ó. Porque, assim. Se você não embalar, aí o álcool vai evaporando e vai murchando, sabe? O sabão. Você tem que, na hora que cortar aqui, já embalar. Igual o supermercado. Tem que embalar logo. Aí, eu vou embalar pra me engordar. Ó. Ó. E aqui tá cheiroso porque é um... É um dove. Um sabonete dove. De erva doce também. Que eu coloquei. E álcool de farmácia. Aí, gente. Se vocês quiserem colocar duas colheres de erva doce, vocês colocam. Eu coloquei só um radeu desse tanto. Como foi que ficou bonito, ó. Como ficou lindo. Ó. Lindo, lindo. Esse sabão. Aí, gente. Deixe seu like. É de graça. Compartilhe o meu canal. Vai entrar na minha rede também. No Facebook. Nas outras redes que eu tenho. TikTok. Deixe seu like, ó. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.